Salve rapaziada, beleza? Cunha 160 na área aí, trazendo mais um vídeo pra vocês galera. Então rapaziada, hoje é o meu segundo dia aí de trabalho com a XRE e eu vou tá filmando aí o dia inteiro aí. É, eu trabalhando no iFood, vou tá mostrando pra vocês o valor das taxas, de quanto que eu consigo fazer aí durante o dia todo. E também vou tá marcando aí quanto de combustível que eu vou tá gastando aí com essa moto. É, eu vou tá passando no posto agora, vou tá abastecendo, enchendo o tanque dela. E no final do dia aí eu vou abastecer de novo, antes de vir embora pra ver o quanto de gasolina aí que a gente gastou trabalhando o dia inteiro pra ver se vale a pena. Beleza? Então tamo junto, acompanha o vídeo aí. Se não for inscrito aí já se inscreve, deixa aquele like pra fortalecer. Valeu! Então é isso aí rapaziada, chegando aqui no posto agora, vou dar uma encostada aqui pra abastecer, vou encher o tanque. Vamos ver quantos litros que vai dar aí. E vamos fazer aí a medição. Bom dia mano. Completa pra mim por favor. Rapaziada, então é isso aí, eu acabei de abastecer. É, enchi o tanque. Completei. E pegou 7 litros e 200 ml. Eu vou jogar no aplicativozinho aqui. Eu baixei esse aplicativo aqui rapaziada. E é a primeira vez que eu tô usando ele, vamos ver se funciona. Eu tinha zerado aqui a trip A. Tá com 1,3 km. Eu vou estar usando ela. 1,3 km. Abastecido é o 7 litros. 1,2 km. 1,2 km. 1,2 km. 1,2 km. Valor total deu R$ 28,50. Encheu. Beleza, tá salvo aqui galera Então mais tarde aí Final do dia Eu vou lá No aplicativo Vou abastecer de novo E aí a gente vai ver Qual foi a média de consumo aí Beleza Então é isso aí galera O aplicativo já tá ligado Do iFood E agora eu vou tá colando ali Na Praça da Matriz É onde que a rapaziada fica aguardando aí O aplicativo tocar Então acompanha aí Vambora É isso aí galera Chegando aqui na Praça Vou colar ali na Praça Ainda não tem ninguém aí Da rapaziada Mas é isso aí Vou marcar aí um 10 aí Quando o aplicativo começar a tocar aí Eu volto com vocês Valeu rapaziada Fala rapaziada Primeira entreguinha aí Já tocou Um loop Aqui no arroz com feijão Loopzinha aí Com 8 entrega Vou tá coletando lá agora E vai acompanhando aí Valeu rapaziada Tamo junto Chegando aqui rapaziada Pra coletar Loopzinha 26 quilos Se eu não me engano Acho que foi 26 ou 27 No final da corrida aí Tá mostrando o valor aí pra vocês Salve Pegando aqui arroz com feijão E é isso aí Então é isso aí rapaziada Vou fazer esse loopzinho aí São 8 entregas galera Não vou ficar filmando Porque eu vou ter que ficar parando Toda hora Porque os endereços é um pertinho do outro Aí toda hora eu vou ter que ficar parando Descendo da moto Desligando a câmera Mas aí quando eu tiver fazendo Finalizando a última A última entrega aí E aí eu Filmo pra vocês aí Qual foi o valor que eu recebi Por essas 8 entregas aí Desse loop Valeu Então é isso aí Acompanha aí galera Acompanha aí galera Que vai fortalecer Olha irmão Valeu Obrigado Bom almoço Então é isso aí rapaziada Vamos ver lá Vamos ver lá Luz de máscara Ah Estou com álcool em gel Essa parada é nova aqui Olha lá rapaziada 26 reais E 7 centavos Que eu ganhei aí Que eu ganhei aí Por esse loopzinho Beleza mano Então é isso aí galera Vamos esperar agora Trocar outra E o couro come o dia inteiro É isso aí Eu vou filmando aí Pra vocês aí Durante o dia Valeu Então rapaziada É isso aí Acabei de coletar aqui Na Cláubulos Vou fazer essa entreguinha aqui É bem pertinho Na realidade Eu vou ter que Fazer o contorno ali Porque é nessa avenida Aqui na frente Aqui ó Heitor Liberato Então acompanha aí Rapaziada In my mind In my head This is where We all came from In my mind In my head This is where We all came from The dreams we have The love we share This is what We're waiting for In my mind In my head This is where We all came from É isso aí galera Vou fazer essa entreguinha aí Já já eu volto Finalizar aqui Entregue Aí R$5,67 E é isso aí mano R$51,77 Já E são meio dia E 52 Até que hoje Tá sendo bom O dia Então vambora rapaziada Até duas horas aí Vamos ver quanto que Eu vou conseguir fazer Parar pra almoçar E depois voltar de novo Com o aplicativo Vamos junto São agora exatamente Duas horas Estou com sete corridas R$64,00 Agora eu vou dar uma colada ali no porto No restaurante Vou dar uma almoçada E quando terminar lá Liga o aplicativo de novo Valeu Então é isso aí rapaziada Acabei de almoçar aqui No restaurante Porto 13 pilinhas aí Pra quem é entregador Se alguém for acreditar Já aí quiser Valeu Então é isso aí rapaziada Acabei de almoçar Mal liguei o aplicativo de novo Já tô com uma aqui Almocei ali no restaurante Porto Aqui na avenida Sete de setembro Número 200 Você que mora aí em Itajaí Santa Catarina aí Quiser almoçar aí Que for entregador O restaurante aí cobra R$13,00 aí É buffet livre Com direito a suco Sobremesa Só colar lá e falar Que é entregador do iFood Ou da Uber Eats E sai esse preço aí Beleza Tô indo aí buscar Uma coleta aqui Uma panificadora E é isso Então rapaziada Agora são exatamente R$6,37 Minha décima terceira corrida E esse é o valor Que eu tô fazendo até agora R$104,54 Beleza Agora a partir das sete aqui Já é o horário de pico Também Das entregas da noite Até mais ou menos Umas dez Onze horas aí da noite Eu vou tá trabalhando E depois eu volto aí Com vocês Eu não vou tá filmando E fazendo as entregas Porque é mó correria Galera E a câmera também Já tá descarregando Aí antes de ir embora Eu vou mostrar pra vocês Aí quanto que eu fiz Quantas corridas E vou tá passando lá No posto De gasolina Pra abastecer E ver Quantos litros Vai pegar aí E pra gente Tentar fazer o cálculo De quantos Quantos km com litro Tá a motinha Tá fazendo Beleza Então tamo junto Então é isso aí Rapaziada Encerrando os trabalhos Hoje São dez e dezessete Agora Tá aí ó Sem muita delongas Sem muito mimimi Dezenove corridas Feitas E cento e quarenta e três Reais e setenta e sete centavos Que eu fiz aí Trabalhando no iFood Hoje o dia todo E tá ali ó Na tripear lá Quanto que eu rodei Cento e seis km Vírgula Trezentos E agora eu vou tá abastecendo Aí vamos ver Quanto que vai pegar De gasolina Beleza Vou abastecer Aqui no mesmo posto Que eu abasteci Hoje cedo Então rapaziada É isso Deixa eu fazer o cálculo Aqui agora Vou abrir o aplicativo Cadê, cadê Aqui Hoje é bastante Motos KM Cento e seis Vírgula Quarta Pegou Vamos ver Quatro litros e trezentos Quanto Três Valor Dezessete com dois Dezessete Com dois centavos Pera aí Dezessete Vou É Aqui tá dando Em média de Então rapaziada Se tiver certa Tá dando em média De vinte e quatro Quilômetros É quase vinte e cinco KM com o litro Isso andando na Maciota Andando aí Na faixa aí De Cinco Sessenta Setenta por hora Por aí Entendeu Devagarinho Sem esticar muito Mais ou menos Isso aí Então pra vocês Terem uma base Então é isso Rapaziada Se vocês gostaram Do vídeo aí Já deixa aquele like Pra fortalecer Se não é inscrito Se inscreve Tá aí O quanto Que eu fiz Durante o dia Vinte corridas E Ajuda aí Pra Compartilhando Pra fortalecer Pro canal Vem crescer Eu vou tá fazendo Umas vídeos E é isso aí Rapaziada Vou partir pra casa Que eu tô cansado E até o próximo vídeo Tamo junto Valeu Rapaziada